Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade e eu e os meus pais sempre tivemos uma condição de vida muito boa, a gente sempre morou muito bem. Apesar do meu pai e da minha mãe brigarem pra caramba, muito, muito mesmo, os dois não se amam, eles não gostam do outro, isso era um pouco cansativo. Não sei se o meu pai é um tipo de pessoa que ele bebia pra esquecer dos problemas ou é só porque ele era viciado, doente mesmo, sabe? E mesmo uma pré-adolescente, minha vida sempre foi da escola pra casa, da casa pra igreja, da igreja pra casa, da casa pra escola, da escola pra igreja e sempre foi essa a minha rotina, sempre gostei disso. Eu e as minhas quatro irmãs sempre tivemos um estilo de vida muito bom, mas a gente concordava que os nossos pais não davam certo. Bom, eu tô contando isso pra vocês porque como os meus pais bebem muito, teve um dia que meu pai bebeu muito lá em frente de casa, ele era dessas pessoas que encheia a cara de cachaça e saía com os amigos e bebia e muitas das vezes, mas muitas das vezes ele voltava, ele tava tão bêbado, tão bêbado, que ele simplesmente caía ali na sala e dormia lá mesmo, ou era no sofá, ou era no chão, era jogado. E isso era tão triste, sabe? Era trágico de se ver. Era uma pré-adolescente, mas eu já sabia que aquilo não era legal e nem era aquilo que nem a minha mãe nem ele mereciam viver e passar, não era essa visão, sabe? Que eu tinha de futuro e nem de família. Um dia eles estavam bebendo no barzinho em frente à nossa casa, minha mãe tava junto. Eles beberam, 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 beberam e depois eles acabaram indo beber lá em casa. E chamaram um cara que, tipo assim, ele é amigo do meu pai desde a infância, então eu chamava ele de tio, né? E esse meu tio morava na minha rua e ele foi lá pra casa pra beber junto com os meus pais. Nesse dia, eu tava com uma dor de dente insuportável, insuportável. Então, nem descer eu não quis ficar ali no meio deles, né? Até porque eu não gostava muito daquele ritmo, daquele estilo de vida deles. Então, eu tava quietinha no meu quarto e começou a latejar de dor. Eu não tava conseguindo conversar, não tava conseguindo andar, tava doendo muito. Então, eu desci pra pedir um remédio pra minha mãe. E foi quando a minha mãe falou, não, não tem esse remédio, filha, tem que comprar. Aí, no caso, esse tio, né, amigo do meu pai, falou pra minha mãe, olha, eu tenho esse remédio lá em casa. Vamos lá, a gente busca pra você. E mesmo eu não querendo ir, por quê? Eu era uma pré-adolescente. Mas sabe quando a pessoa, ela te olha muito fixo nos olhos? Sabe, tipo, parece que a pessoa quer te seduzir, tipo, quer penetrar o olhar dela dentro do seu? Eu sabia que o olhar dele era um olhar diferente. Não era um olhar normal de homem pra, de tio pra sobrinha ou de amigo pra amiga. Era algo mais profundo e aquilo me assustava. Então, eu não queria ir na casa dele com ele, mas eu também não queria falar aquilo pra minha mãe, pra também ela não pensar que era um machismo meu, alguma coisa da minha cabeça que poderia sim ser. E eu fui. Chegando lá, quando a gente chegou na casa dele, a gente entrou, tal, não tinha ninguém. E aí, a gente entrou, tal, ele foi pegar o remédio e na hora que ele virou, ele simplesmente me pegou pelos dois braços e me jogou contra a parede. E ali, naquele momento, ele começou a se esfregar todinha em mim. E eu juro pra vocês, gente, eu não consegui ter reação nenhuma. Tipo, eu paralisei, eu não conseguia expressar o que tava acontecendo ali, né? E aí, ele começou a apertar a minha bunda, sabe? Começou a falar pra eu não contar pra ninguém que quanto que eu queria de dinheiro. Ele começou a falar umas coisas assim, eu não tava nem acreditando que aquilo tava acontecendo, parecia um filme rolando assim na minha cabeça, sabe? E foi quando ele me jogou assim, meio que na cama. Cara, quando ele me jogou na cama, ele veio pra cima de mim, minhas pernas tremeram todinha, eu paralisei, eu não conseguia fazer nada, nada. E ele veio pra me beijar. Na hora que ele começou a me beijar, que ele colocou a língua dentro de mim, eu não sei como. Porque eu mordi, assim, a língua dele com tanta força que na hora ele deu um grito, tipo... Colocou a mão assim, tipo, ele não esperava que eu fosse ter aquela reação, gente. Foi coisa de filme, foi coisa de cinco segundos. Mas eu levantei dessa cama e eu saí correndo. E tinha umas escadas, na hora que eu fui descendo essas escadas, chegou embaixo, eu tropecei. Eu não olhei nem pra trás, eu saí arrastando. Com aquele medo de olhar pra trás, ele tá lá, parado, pronto pra me pegar de novo, pra fazer uma coisa pior, de se vingar. Sei lá, cara, eu saí correndo, feito uma desesperada mesmo. Quando eu abri a porta, que eu pisei na rua, eu comecei a andar. Eu não tinha coragem de olhar pra trás. Eu não tinha coragem de olhar pra trás. Do tanto que eu tava tremendo, de medo, assim, sabe? Tipo... Foi um choque pra mim. E como eu tava na rua da minha casa, tava voltando, andando, Então, eu pensei, eu preciso me acalmar, eu preciso chegar em casa bem, que eu tentei trabalhar na minha respiração, sabe? E aquele medo dele virar atrás. Mas ele não veio pra trás, ele não voltou. Quando eu cheguei em casa, eu... Assim, eu não consegui falar com a minha mãe, eu não consegui me expressar. E o pior é que ela já tava embriagada, mas o meu pai não ia fazer diferença nenhuma. Eu contar ali na hora, sabe? Tipo... Nossa, péssimo, sabe? Tipo, eu me senti horrível naquele dia. E aí eu fui pra dentro do meu quarto e eu... Eu nunca passei uma noite inteira chorando compulsivamente, intensivamente, assim, sem conseguir reagir, sem conseguir me expressar, sem conseguir entender o que que tava acontecendo naquele momento. Eu fiquei muito baqueada. E eu mudei da água pro vinho, né? A menina que eu era, eu comecei a mudar. E, gente, o mais engraçado é que eu tava com dor de dente, eu nem... A dor chega foi amenizada, do tanto que eu tava com adrenalina no meu corpo. No outro dia, eu fui pra igreja, né? Que sempre foi o meu refúgio, sempre foi o meu conforto, sempre gostei muito. E lá tinha uma pastora. Ela sempre ouvia, eu sempre ajudava. Ela sempre foi muito, assim, solícita, sabe? E aquilo foi muito importante pra mim. E eu cheguei pra ela e eu contei o que tinha acontecido. Eu contei tudo, tudo o que eu senti, como foi, que horas foi. E na hora, ela me encorajou a contar pra minha mãe. Mas o que eu mais tinha medo era de como a minha mãe poderia reagir a isso, né? Porque se a minha mãe não acreditasse em mim, eu ia ficar pro resto da minha vida me sentindo muito mal. Então, ela me encorajou e eu fui pra casa. Aí eu cheguei em casa e fui contar pra minha mãe, sabe? Sabe quando a pessoa parece que te escuta, mas ela tá te escutando por um ouvido e saindo pelo outro? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Tipo, ela ficou meio assim, tá? Ah, um, né, ficou assim, não fez nenhuma pergunta nem nada. Eu fiquei sem graça, fui pro meu quarto, me senti muito mal. Falei, caraca, minha mãe nem quis saber, sabe? Tipo, parece que ela nem interagiu com o assunto que eu tava falando pra ela. Tipo, ela não deu importância. Eu fiquei muito mal. Só que a minha mãe me conhecia. Ela sabia que eu era a menina certa, eu era a menina correta. Eu nunca fiz nada, eu nunca menti, cara. Sempre fiz as melhores escolhas pra mim. Então, minha mãe percebeu que eu tinha mudado, assim. Eu não tava mais interagindo como eu interagia com a família. Eu não dava palpite em alguns assuntos que eu sempre dava. Eu não dava pitaque. Tipo, eu acho que eu me isolei. Eu meio que me fechei e entrei dentro de um buraco que eu abri dentro de mim mesma pra me esconder e pra fingir que aquilo nunca tinha acontecido, que eu nunca tinha contado pra ninguém, que tava tudo bem. Quando no fundo não tava nada bem. Mas o mais legal é que a minha mãe, ela percebeu isso. Aí ela veio falar comigo, né? E aí naquele momento ela falou, minha filha, Aquilo que você me contou ficou na minha cabeça. Vamos na delegacia? E aí a minha mãe me levou na delegacia. Lá ela fez eu contar pros policiais tudo que tinha acontecido. E eu contei. Né? E pra nossa surpresa, não era a primeira pessoa que tinha feito a denúncia dele. Tinha outras pessoas que também já tinham ido lá. Então minha mãe começou a bater na tecla, querer justiça, buscar justiça. E a polícia foi lá. E quando a polícia chegou no portão da casa dele, começaram a bater, começaram a bater, começaram a bater. Nada desse cara saiu. Entraram dentro da casa dele e adivinha? Ele sumiu. Ele simplesmente fugiu. Ele fugiu e nunca mais apareceu. Hoje eu tenho 16 anos de idade, a gente mora no mesmo lugar e esse cara nunca mais foi visto. Ele deve estar escondido em algum canto do Brasil. Eu espero que ele fique bem escondido. Quer dizer, eu queria que ele fosse preso, porque na minha cabeça é, ele fugiu porque eu reagi. Então ele sabia que eu ia denunciar. Porque se eu mordi a língua dele, se eu saí correndo, ele já pensou, ela vai contar. A pergunta é, que se já tinha um registro que ele já tinha feito esses tipos de coisa, então por que esse cara tava solto? E segundo, quantas mulheres ele já não fez isso? Ele não assediou, ou ele pode ter estuprado, ou ele pode ter machucado, ele pode ter acabado com o psicológico, com o físico de uma mulher e essa mulher não teve força, apoio e nem coragem pra denunciar esse cara, pra colocar ele no lugar dele. O que eu quero dizer pra vocês, gente, é que toda reação é necessária. Sabe, por mais que você tenha medo, reage. Grita, morde, bate, esperneia, foge, conta, sem medo. Sem medo. Entende? Porque quanto mais a gente tiver essas reações, mais os agressores, os abusadores, os estrupadores vão ter medo de fazer esse tipo de ato com a gente, porque tá vendo que a gente tá forte, que a gente tá unida, que a gente não vai deixar isso passar batido. Então, por favor, qualquer tipo de assédio, de denúncia, de estupro, se você não tem ninguém da sua família que acredite em você, tem um número de telefone que você pode discar. Disque 100. É só você pegar seu celular, disca 100 e conta e denuncia. Alguém vai te ajudar. Eu tô aqui contando a minha história exatamente pra isso, pra te apoiar, pra te dar força, exatamente como eu recebi. Eu espero que todos esses abusadores, esses agressores, esses estupradores, paguem por tudo que fazem com a gente. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje fala sobre mais um assédio, mais um caso, né, de uma pessoa que tá ali. E pra vocês verem o quanto a reação dela foi importante, né? Ela teve uma reação, ela conseguiu sair daquilo ali, porque se ela não tivesse reagido? Se ela tivesse ficado paralisada? A gente não pode duvidar que esse homem com certeza faria alguma coisa com ela, machucaria, feriria ela. E é uma ferida, gente, que ela é aberta na alma. É muito difícil ser ressignificada, apesar de ser capaz. Então, toda reação é necessária. Eu espero que vocês sempre tenham coragem, tenham capacidade de reagir, ou pelo menos de denunciar. A gente tá aqui pra isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, diz que sem, entendeu? Vai atrás de ajuda. Me manda sua história se você já passou por isso. Deixe nos comentários se você também já passou por isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.